Olá pessoas, tudo bem meus amores? A coleção outono-inverno 2018 já chegou com tudo nas lojas. As lojas mais antenadas estão cheias de peças bordadas, principalmente jeans. E você tá pensando que eu ia te deixar fora dessa? De jeito nenhum, amiga que amiga, compartilha as tendências pra gente sair por aí tombando com as inimigas. E se você quer ficar por dentro de todas essas tendências, cola em mim, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Aí logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim, quando eu postar um vídeo aqui, você vai ser a primeira a receber. E se você tiver uma amiga que vai gostar muito dessas dicas, compartilha com ela também. Ela vai ser muito bem-vinda aqui no canal. Agora, se você gostar, dá uma focinha pra amiga aqui, deixa seu like. Se tem algo que você quer muito aprender, comenta aqui embaixo. Eu vou amar ensinar você. Se você fizer algo que eu ensinei por aqui e postar, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Agora chega de conversa e bora lá comigo que eu vou te ensinar. Fazei o molde com o auxílio de um estilete. Prendi com alfinetes. Aqui no canal tem um vídeo bem explicadinho sobre risco. Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem também. Com a caneta em gel na cor prata, eu venho contornando todo o desenho. Passo a caneta em volta de todo o desenho. Contornei todo o desenho com a caneta. Retiro os alfinetes. Vai ficar assim. Agora, com o auxílio da caneta, eu venho completando cada espacinho que faltou, montando o desenho. Vai ficar assim. E eu repito esse mesmo processo em todos os outros moldes. A linha de meada possui seis fios bem fininhos. Eu vou separar dois e vou trabalhar com eles. Dobrei a linha ao meio. Passei as quatro pernas pela agulha e na outra ponta se formou essa argolinha. Vou dar um pequeno ponto. E vou passar a agulha por dentro dessa argolinha. Vou dar um ponto jogando a agulha para o início do bordado. Vou colocar a minha agulha no início do risco e vou voltar em direção à linha inicial. A minha linha inicial está aqui. Vou colocar a agulha no risco de cima, bem do ladinho do último ponto que dei. E vou voltar com a agulha para o ladinho da linha inicial. Vou repetir o mesmo processo. A minha linha inicial está aqui. Coloco a agulha em cima, do ladinho do último ponto que dei. E volto com a agulha do ladinho da linha inicial. Puxo. Dou o ponto e ajeito a linha. Repito o processo. Coloco a minha agulha no risco de cima e volto em direção à linha inicial. Vou repetir esse processo até completar o risco. Repeti o processo várias vezes. Agora, eu vou dar mais um ponto e vou jogar a agulha para o início do próximo risco. No triângulo, eu gosto de começar pelo meio. Coloco a agulha e volto para o ladinho da linha inicial. Coloco a agulha ao lado do último ponto que dei e volto para o lado da linha inicial. Vou repetir esse processo até completar todo o desenho. Chegou aqui no último ponto, coloco a agulha e jogo para o meio novamente. Vou repetir todo o processo. No último ponto, coloco a agulha e jogo para o início do próximo risco. Vou repetir esse mesmo ponto, subindo e descendo por todo o desenho do abacaxi. Para finalizar, eu abro um espaço entre os pontos que dei. Vou dar a última pontada e jogar a agulha para o meio desse espaço que eu abri entre as linhas. Aqui, eu dou um pequeno ponto, vai se formar essa argolinha e eu passo a agulha por dentro dela e puxo. Dou mais um pequeno ponto, passo a agulha por dentro da argolinha e puxo. Agora, eu vou dar alguns pontos aleatórios. Puxo, arrumo a linha por cima dos nós, já vai ficar assim, bem escondidinho. Vou dar mais um pontinho aleatório e corto o excesso de linha. Preenchi todo o abacaxi com o mesmo ponto, só aqui que decidi colocar esse outro tom. Mas, foi o mesmo processo. A minha linha inicial está aqui. Vou colocar minha agulha no risco à frente e voltar para o lado da minha linha inicial. Vou repetir o mesmo processo. Coloco a agulha no risco da frente e volto para o lado da minha linha inicial. Vou cobrindo todo o desenho, fazendo o mesmo processo. Coloco a agulha de um lado e jogo para o outro, ao lado da linha inicial. Preenchi tudo com o mesmo ponto. Agora, eu vou colocar a agulha e vou jogar mais pra frente. Passando por dentro dos pontos. Agora, eu vou jogar a minha agulha para essa próxima folha. Vou repetir o mesmo processo. Coloco a agulha em um risco, trago para o outro do lado da linha inicial e puxo. Vou repetir esse processo até completar todo o desenho. Preenchi algumas folhas com o verde escuro. Agora, eu troquei a linha por esse verde musgo. E repito o mesmo processo de ponto. Entro no risco em cima, jogo para o lado da linha inicial. Puxo. Veja que eu vou apenas mudando a direção dos pontos. Nesse eu fiz bem deitadinho, nesse eu estou fazendo mais inclinadinho. Para dar texturas diferentes às folhas. Mas, é o mesmo processo. Em cima, embaixo e puxa. De vez em quando, dê uma arrumadinha na linha com a agulha. E repito esse processo até o final. Vou dar o último ponto dessa folha, mas quero jogar a minha agulha para cá. Então, eu vou dar meu ponto e vou voltar com a agulha por dentro de todos esses pontinhos que eu dei aqui em cima. Puxo. Agora, eu vou colocar minha agulha no lugar que sair, dando um ponto e jogando a agulha para onde eu desejo começar a bordar. Fazendo isso, o seu avesso não ficará cheio de linhas indo e voltando. E assim, eu vou preencher todas as folhas ou apenas mudando os tons de verde. Alfinetei o aplique no lugar que eu queria. Escondi todos os nós por baixo do aplique e vou dando pontinhos. Pego o short, pego o aplique. Vai se formar essa argolinha, prendendo o aplique no lugar. Pego o short, pego o aplique. Short, aplique. Vou contornar todo o aplique dando pequenos pontinhos. Coloco minha agulha no short, subo pegando o aplique. Já dei a volta por todo o aplique. Vou dar um pequeno ponto por baixo dele e vou girar a linha na agulha de três a quatro vezes. Coloco a agulha no tecido, subindo no aplique. E puxo para esconder o nó. Corto o excesso da linha. O aplique eu coloquei na lateral do short. Nessa coroa, eu quero fazer um degradê de verde. Então, eu vou jogando aleatoriamente os pontos aqui para o meio. A partir daqui do centro, eu vou começar a jogar uns pontos mais aleatórios para o meio. Vou colocar minha agulha no meio dos pontos que já dei. E vou dando esses pontos aleatoriamente. Vou repetindo esse processo e completar toda a parte de baixo aqui da coroa do abacaxi. Agora, eu vou começar a dar pontos entrando no verde que já coloquei. Vou dar um pequeno ponto pegando a linha verde mais escura. Vou repetindo esse processo até completar toda a parte que quero para encher com esta cor. Todo esse bordado é executado da mesma forma. Dando um ponto em cima e voltando com a agulha para baixo. Para dar um ponto longo e não ficar muita linha, eu dou um ponto, jogo para a distância que eu quero. E volto por dentro do primeiro ponto que eu já dei. Vou mesclando uma cor com a outra em repetidos pontos até completar todo o desenho. Troquei de linha novamente, mas o ponto continua o mesmo. De cima para baixo. E assim eu vou completando todo o bordado. Todo esse bordado foi feito com o mesmo ponto. Apenas mudei o tom das linhas e mudei a direção dos pontos para dar essa textura. Não se prenda as cores que eu utilizei aqui. Faça com o que você tem em casa. Mas se você quiser saber certinho cada cor que eu usei, vou deixar aqui embaixo do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.